Renan Calheiros, o relator mais sujo do que Paulo de Galinheiro, e Omar de Lama ficaram empolvorosas. Ficaram revoltados com esse novo elemento trazido pelo senhor Paulo Dominguete, Luiz Paulo Dominguete. Porque eles achavam que ele ia pra lá pra fazer o teatro deles, pra poder atacar o governo Bolsonaro, pra tentar incriminar o governo Bolsonaro. A CPI pra investigar, a CPI não é pra fazer palco, teatro político, como vem sendo feita por esses senadores que estão envergonhando a nação. Utilizam um duplo padrão para poder estar atacando o presidente. Recentemente, Wilson Witzel, o ex-governador do Rio, foi pra lá e Renan Calheiros fez dobradinha com ele pra atacar Flávio Bolsonaro, perguntando de algo que não tinha relação alguma, pertinência temática alguma com relação à pandemia. Mas esse duplo padrão, nós já estamos vendo há muito tempo. Aquilo não é sério. O relator já tem o seu relatório pronto, já tem o seu parecer pra querer condenar o presidente, pra poder acusar falsamente o presidente. E aí o Renan Calheiros disse que já tem provas, pode comprovar que houve superfaturamento da vacina, da Covaxin. Uma demonstração de nenhuma imparcialidade, de que ele já tem um relatório pronto, ferindo totalmente o sistema acusatório. E eu acho que isso caberia também ao senhor, está sendo investigado pela Polícia Federal, deveria sair da relatoria dessa comissão, da CPI. Está sendo indiciado por ter recebido um milhão da lista do Odebrecht. Que moral você tem pra poder estar relatando uma CPI? Aliás, o seu nome na lista do Odebrecht é justiça. Eu sabia que a justiça era cega, mas não sabia que a justiça era corrupta. O que nós temos visto com essa CPI, que toda hora vem os membros da oposição para atacar o governo, dizendo que há casos de corrupção, e rendendo homenagem a Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro, a Omar Aziz, que é acusado, indiciado, investigado por desviar 160 milhões da saúde do Amazonas, e tantos outros. Bom, enquanto nós estamos acompanhando esse circo que ocorre na CPI da Covid, na verdade não é mais um circo, né? Ali não tem mais palhaços. Na verdade, eles fazem a população de palhaços. Dinheiro público sendo gasto daquela forma politiqueira, utilizando um instrumento legislativo de investigação, que deveria ser sério para fins político-partidários, para fins pessoais. Mas aquilo já não é mais um circo, um show de horrores. Show de horrores. O que se viu ontem com o relator que nós todos conhecemos, Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro, aquele cidadão que tem uma capivara extensa de ações no STF, de inquéritos policiais, o tempo inteiro criando narrativas contra o governo Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro. E ontem, ele fez um verdadeiro show de horrores, atacando a memória da mãe do Luciano Ang. Assim, não tem limite para a falta de caráter, não tem limite para a falta de escrúpulos desse cidadão, que na verdade, ele, com mais alguns dos senadores daquela CPI, representam o que há de pior na política. A política putrefata. Aquela que deveria já ter sido já extinta. Deveria ter sido já varrida do Brasil. Respeitável público. O show já começou hoje cedo. Quem está acompanhando a CPI hoje, já viu no brincadeiro as figuras que envergonham o nosso país. Hoje eu vi Omar Aziz, mais conhecido como Omar de Lama da Corrupção, dizendo que Luciano Hang não é mais honesto que ninguém ali. É uma grande piada que esse senador, que não honra a cadeira que senta, que não merecia estar onde está sentado, mas a verdade vai prevalecer. Luciano Hang tem o respeito da população brasileira, Luciano Hang vai sair dali maior do que já é. E Renan Calheiros e Omar, todo mundo já sabe, espero que estejam na prisão muito em breve.